Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto, eu vejo o processo Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só compre em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu redevei pra você O que eu olhou não viu, ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado, Deus Eita, Glória Armadilha preparada pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí pra nosso Deus é nada Esse gigante aí pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada A tempestade aí pra nosso Deus é nada Uma veca e um melho aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada A madeira preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente Aqui na terra Essa doença Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mavermeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mavermeiro aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada É nada Eu não preciso Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Eu não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meias tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim De um lugar alto De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar O teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer Em ti Não troco Nossa comunhão Pelo prazer De conquistar Palácios Riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças Se esgotar O teu anjo Vai me alimentar E te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou Não vou Perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje Dizer Que esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De mim E te adorar É o que sustenta Eu não vou Eu não vou Eu não vou Não vou Perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Você Eu não vou posso não ver o amanhã Mas hoje Sei E esse deserto Vai Chegar Ao fim O Senhor Está Cuidando De mim Parece que está tudo bem Não é assim? Para todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Sabe? Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Escute Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, eu não perdi Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe Sabe? A tua história eu já tinha escrito Filho Eu sei Só parece que é o fim e vai morrer E o desespero toma conta do teu coração Mas eu não Mas eu não perdi, 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 não E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Ferreira um rei estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de beterra estava esquecido O cego Martimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido Escute! O carpinteiro estava esquecido Ferreira um rei Ferreira um rei estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para me dizer que eu não perdi o controle Eu não perdi o controle da tua casa não Só parece que está perdido Mas o controle O controle O controle ainda está em minhas mãos Em João 2029 diz Bem-aventurado os que não viram Mas creio é uma palavra do Senhor E eu não perdi o controle Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Não TEMPENCOU Não TEMPENCOU Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Só parece que está perdido Só parece que está sem saída Só parece que está no fundo do poço Mas eu não perdi O controle ainda está em minhas mãos Acredita na palavra A palavra que cura A palavra que liberta Eu não perdi Aleluia 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 Essa menina é uma benção Eu comecei a cantar quando eu tinha 3 anos de idade Com 3 anos de idade eu cantava com a minha mãe No ciclo de oração No culto Aos 6 anos de idade eu comecei a louvar nas igrejas Aos 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo E as pessoas pensam Que deserto Essa música deserto apareceu do nada em minha vida Não Apareceu no momento que eu saio a dificuldade E dificuldade Há 3 anos atrás Estava passando por um deserto na minha vida Onde nada fluia Nada acontecia Eu abria minha geladeira E só tinha água E eu lembro naquele dia Que eu comecei a profetizar E no mesmo dia Que eu comecei a profetizar Eu tinha que fazer uma live E eu fiz uma live E estava louvando Deus tomou uma menina que estava na live Ela morava bem longe de mim E ela não conhecia a minha história Pensava porque eu só ria pra ela E ela falou assim Assinte disso Senhor O meu Deus Ele pousou na sua casa hoje E ouviu a oração que você fez Hoje o Senhor vai enviar providência pra você E ela botou o Pix Mas várias pessoas começaram a me soar E eu fiz a compra do meu mês Eu comprei aquilo que eu queria Porque é o Deus que te faz sonhar É o Deus que te faz realizar aquilo que você não sonha Eu lembro num dia que eu estava passando dificuldade E quando eu orava eu cantava essa música assim Eu cantava assim pra Deus Eu não preciso transformar pedras em pães Para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios E riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar eu quis sustentar Eu não vou perder a guerra E te louvarei É mais, é mais que extra Eu posso não ver Eu posso não ver O amanhã Mas hoje Nessa oração eu sei, Senhor Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães Para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Eu sei de uma coisa Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios E riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo eu estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai De um lugar alto não vou me lançar A guerra te louvar é meio a ser A sonha é mais triste a terra Posso não ver o amanhã, mas noite Nem é que minha vida é feliz Chegará o Senhor O Senhor está cuidando-lhe E te adorar, e te adorar Eu quis sustentar-me em pé Eu não vou Não vou perder a guerra E te louvarei Eu não vou perder a guerra É mais que isso Eu posso não ver o amanhã Eu não vou perder a guerra O Senhor está Cuidando de mim Com essa idade Eu já ministrava Com essa idade E que sente a presença de Deus E que sente a presença de Deus Aqui que sai o perfeito Aqui que sai Levanta as suas mãos E declara isso Eu posso não ver o amanhã Mas hoje Mas hoje E sei Que o Senhor Me larga em nome de Jesus Aleluia 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 E a minha vida E a minha vida E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustar Oh Nenhum dos teus planos Podem se frustar Você que sabe Declar isso Não se frustarão Não se frustarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem, sei eu Que tudo pode ir Nenhum dos teus planos Podem se frustar A vontade é tua E a minha vida Em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustar Nenhum dos teus planos Podem se frustar Podem se frustar Nenhum dos teus planos Podem se frustar Não se frustar Não se frustarão Não se frustarão Os planos de Deus Ninguém Eu atendi Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas os planos Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Presta atenção Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não Sabe por quê? Pois eu estou contigo Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Filho Eu estou contigo Eu estou contigo Não tema filho meu Aleluia Se o teu barco Parecer Vai na outra Águas Está balançando Pra lá e pra cá Está fazendo medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma arrem para o vento Sou eu, mano do tempo Sou eu, mano daqui Sou eu, mano do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Aleluia, aleluia, aleluia Caramante 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 Sabe por quê? Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas, pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre E se o teu barco parecer que vai naufragar Eu imagino que está balançando pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alvo? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma, não É Jesus, é Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora a barça Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Sou eu dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até a duvida Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus Somente com o que restou de mim Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas Por me amar Quando minha peste estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Sustentando as águas Estou em pedaços Estou de mim Eu vi os meus pedaços Estou em pedaços Sustentando as águas Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Ele me amou Por me amar Por me amar Me feriu Me feriu Mas a experiência E fique sabendo Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas caído Não vou ficar Cante comigo Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai Bate no teu peito Deus conhece A minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras venci Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi Sobe Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Ele cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore Adore Que ele cuida Exalta Que ele cuida Glorifica Que ele cuida Louva é Aí Receba força Receba alegria Receba equilíbrio Um sonho Um sonho Aí Essa guerra Não te mata Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai pra mim Se prepare Tem novidade Chegando 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 Amém 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 Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim Sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim Deus te abençoe minha filha, ela vai voltar na vigília Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Estou te esperando no altar O altar te espera Estou te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar